Olá Goiaba, eu sou o Diego, esse é o Saúde Valtino e hoje nós vamos responder as perguntas do Instagram. Oi, meu nome é Daniela e gostaria de saber o que fazer quando você segue a dieta direitinho, mas seu peso estaciona. Se você já faz exercício e mesmo assim o peso estacionou, vale apenas fazer uma avaliação física pra ver se o seu percentual de gordura tá diminuindo ou se ele também estacionou. Se o seu percentual de gordura também estacionou, aí você precisa conversar com o seu professor na academia pra ver seu treino aí, pra dar uma ditada nele. Dali alguns personagens recomendando o treino curto e até aquele HIIT pra emagrecer. É realmente mais eficaz do que o treino normal da academia? E sobre o aeróbico leve e moderado, também já li que ele não é tão eficaz no emagrecimento, não é verdade? Na verdade o HIIT é muito legal, sim, a gente usou ele no Projeto Verão, que você vê clicando neste card. E pra emagrecer ele traz um resultado muito mais rápido do que o outro tipo de treino. O que não quer dizer que esse aeróbico mais leve é inútil, esse aeróbico mais leve é muito legal também pra saúde do nosso coração. E pra completar a sua qualidade de vida de um modo geral. É legal a gente fazer um tipo de exercício mais intenso e um tipo mais leve. Mas se o seu objetivo for estritamente emagrecer, pode dar prioridade pro HIIT. Não esquece que pra fazer esse tipo de exercício é legal você dar uma passadinha no médico pra ver se tá tudo bem com a sua saúde. O que fazer quando a vontade de comer saudável e fazer exercícios vai embora? Como manter a motivação na correria do dia a dia? Perder a motivação é super normal, todo mundo perde, né? Tem dia que bate aquela preguicinha. O que você precisa ter em mente é que os bons resultados eles vão vir com o tempo e com a regularidade. Então se você ficar um ou dois dias sem fazer exercício é normal às vezes dar aquele bode mesmo. Mas tem que ter consciência que nem sempre a gente tem que tá com muita vontade de fazer exercício pra fazer exercício. Sempre que você vai escovar o seu dente, você tá com muita vontade de escovar o dente? Você tá pensando, nossa que legal, agora eu vou lá pegar a escova, passar aquele creme dental sabor, flúor maravilhoso. Aquela menta vai entrar na minha boca de um jeito tão refrescante que vai ser uma delícia. Experiência incrível escovar o dente. Não, você vai fazer por obrigação. Só que você faz, porque é uma coisa que você sabe que é importante pra você. Exercício é a mesma coisa. Vai dar um bode, não vai dar aquela vontade grande de fazer, mas você tem que fazer. Porque that's how discipline works. Qual é a melhor maneira de alguém que não curte academia criar uma rotina de exercícios físicos? A gente já falou nesse vídeo, você pode clicar neste card e ver os vídeos do Projeto Verão, que lá tá tudo organizadinho pra você seguir uma sequência. Aí você faz exercício na sua casa. Outra boa dica, que funciona muito, é você reservar sempre um horário e respeitar esse horário. Então você sabe que na segunda-feira você vai ter a manhã livre. Reserve uma meia horinha ali que você sabe que você vai fazer exercício. Na terça-feira você também tem a manhã livre. Legal, jóia, repete. Na quarta-feira você sabe que é complicado, você só vai ter a noite. Reserva meia horinha. Mas bota isso na agenda e entra a semana já sabendo quais horários, em quais dias você vai ter pra fazer exercício. E aí é um compromisso, é como se fosse uma reunião que você marcou com alguma pessoa. Só que essa pessoa é você e você vai fazer bem a você. Diferente de reuniões, que às vezes são chatas. Fala Goiaba, aeróbico no mesmo dia de musculação, qual é a opinião da saúde na rotina? Sim, você pode fazer. Se você tiver tempo, eu dei um sim agora que ficou agudo, né? Ficou um sim, um falsete. Se você tiver tempo de fazer, você pode fazer sim os dois no mesmo dia. Apenas pra atletas que querem tirar o máximo de cada atividade, tem um negócio que chama treinamento concorrente. Esses dois tipos de treinamento, aeróbico e musculação, eles tendem a concorrer entre si. Porque o seu corpo não consegue se adaptar da melhor maneira aos dois estímulos. Então quem treina só musculação acaba ganhando mais massa muscular do que quem treina musculação junto com aeróbico. Por isso treinamento concorrente, eles concorrem. Mas cara, em termos de saúde, esquece isso, faz os dois, seja feliz. Diego, gostaria de saber se no processo de emagrecimento, os exercícios do seguinte aeróbico devem ser feitos todos os dias regularmente, ou é correto dar uma pausa para o corpo um dia na semana? E se essa pausa ou a falta dela podem prejudicar o progresso ou algum dos músculos? Depende do seu condicionamento físico, tá? No começo o legal é fazer dia sim, dia não, dando um diazinho para o corpo se acostumar com aquele estímulo que você está dando para ele. O que você está dando e o que você está exigindo dele, né? Com o tempo, o objetivo tem que ser sempre a gente fazer um pouquinho de atividade física todo dia. Mas o tripé da sua saúde é exercício, alimentação e descanso. Se você não tiver descanso suficiente na sua vida, você não vai ter saúde. Se você não tivesse que trabalhar, se você ganhasse na Mega Sena e falasse agora, eu vou fazer só exercício e comer direito, e você passasse a não dormir, não descansar, você não ia ter uma saúde decente, mesmo fazendo exercício o dia inteiro e comendo bem o dia inteiro. Então no começo dá uma boa proporção, um dia de treino, um dia de descanso, um dia de treino, um dia de descanso. Isso depende de cada pessoa, às vezes você precisa de um descanso maior, às vezes não precisa de um descanso menor. Mas aos pouquinhos e sempre esse é o objetivo. Goiabas, vou começar a fazer caminhadas e corridas, não estou na academia e tampouco tenho uma esteira, vou na rua mesmo. Quais as dicas que tem para mim? É linda minha querida, começa com aquelas caminhadinhas de 20 minutinhos por dia. Cuidado com a calçada para você não tropeçar. Passadas duas, três, até quatro semaninhas de caminhada, você pode começar a tentar dar um trotezinho. Então dá um trotezinho de 30 segundinhos, vê como é que você se sente na velocidade que você preferir. E aí volta a caminhar e tal, para ganhar fôlego de novo, para recuperar o ar. Aí você pode intercalar esses trotezinhos com a caminhada e vendo como é que você se sente bem. Mas o lance é ter paciência, dar aquele trotezinho, caminhar. Pensa numa proporção assim, 30 segundinhos de trote, corridinha, com um minuto, um minuto e meio, até dois de caminhada normal para você recuperar o fôlego. E aí vai indo aos pouquinhos. Como ganhar musculatura sendo vegetariano ou vegano? Como as outras pessoas. Arroz, feijão e muita musculação. Corri para essa frase que você falou, coma as outras pessoas. Vem de vegetariano, vegano, vira canibal. Veja, daria certo também, né? Porque a carne das outras pessoas tem proteína. Você pode clicar nesse card aqui e conhecer um rapaz chamado Frank Medrano. Frank Medrano é vegano. Frank Medrano não come carne. E Frank Medrano faz essas coisas que ele faz. Por exemplo, fontes de proteína para veganos. Grão de bico, lentilha, feijão, arroz e alguns legumes são boas fontes de proteína para você. Se você for vegetariano, você pode ainda incluir leite, ovo, etc. O lance é assim, para ganhar massa muscular, você precisa mostrar para o seu corpo que a quantidade de massa muscular que ele tem hoje não é o suficiente. Como você faz isso? Fazendo exercício um pouquinho acima do que você teoricamente aguenta. Então primeiro você tem que passar no médico, ele te liberando para você fazer exercício. Você vai tentar fazer exercício com pesos ou exercícios que te desafiem. Então fazer uma barra fixa, fazer uma flexão de braço um pouquinho mais devagar, para mandar mensagem para o seu corpo de que ele precisa se adaptar a uma força que ele ainda não tem. Mas isso tem que ser feito aos poucos e dando descanso adequado, que não se corre o risco de se machucar. Sobre respiração em uma corrida, interfere se você respirar de forma errada? Como melhorar isso? A respiração interfere em tudo nessa vida. Em breve a Daphne vai explicar para vocês porquê. Mas ela já está sacando bem isso do yoga, né? Pra caramba. A respiração influencia, por exemplo, se você está ansioso. Se você está ansioso, experimente respirar mais devagar. Respira mais fundo, demora mais para soltar o ar. Você fatalmente vai se tranquilizar assim. Na corrida não é diferente. Então uma coisa que você pode testar é inspirar a cada quatro passadas e expirar a cada quatro passadas. Tudo isso de um jeito menos ridículo e mais contínuo. Mas se as pessoas riem de você na rua, o problema é delas. Dá até um barato. Agora aqui que eu respirei bem veio mais oxigênio. O que vocês acham mais difícil de manter ou evitar na vida saudável do dia a dia? Eu particularmente tenho que evitar doces e isso é muito difícil pra mim. O difícil de evitar é a preguiça. A preguiça ela vai vir, tá? A preguiça ela está presente em todos os lugares, em todos os campos. Você sempre vai ter um amigo que vai estar com preguiça em algum horário, tá? Tem gente que tem preguiça de segunda porque é segunda. De terça porque é quase segunda. De quarta porque está no meio da semana e dá falta pra chegar sexta. De quinta porque já passou o começo da semana e está quase na sexta. De sexta porque, nossa, meu Deus, a semana inteira passou e eu estou cansado. De sábado porque, nossa, agora eu preciso descansar. E domingo porque, puta que saco, que preguiça. Amanhã é segunda. É melhor você aceitar a preguiça e fazer exercício mesmo com preguiça. Esse que é o ponto. Todo mundo tem preguiça. Agora os vencedores fazem exercício com preguiça. Seja um vencedor. Força, foco, café! Vocês me ajudaram muito, muito obrigada. Gostaria de saber se é necessário algum suplemento pra ganhar massa muscular. Você precisa de duas coisas pra ganhar massa muscular. Fazer exercícios intensos e dar pro seu corpo proteína o suficiente pra ele criar esses músculos. Se você estiver dando proteína o suficiente pro seu corpo criar esses músculos durante a sua alimentação, você não precisa de suplemento. Se você não oferece isso pro seu corpo, aí é que o suplemento é útil, neste momento. Mas aí pra saber se tua alimentação tá certinha ou não, o ideal é você conversar com o nutricionista. Não minta pro nutricionista quando for conversar com ele. Gostaria de saber o que fazer quando a dieta entra naquele efeito platô? Quando você emagrece e fica difícil sair daquele peso. Adoro vocês, os ensinamentos são ótimos, os vídeos descontraídos estão me ajudando muito. Um beijo. Essa pergunta da Milena tá com muito na cara de que ela não faz exercício e tá só na dieta. E aí a dieta chegou no momento que não emagrece mais. Milena, exercícios. Exercícios. Um beijo pra você, Milena. Então não esquece que você pode comprar a caneca do Saúde Na Rotina, o link está na descrição deste vídeo. Mês que vem tem mais vídeos com perguntas do Instagram. Não esquece de seguir a gente lá, se inscreve no canal do Saúde Na Rotina no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, seja nosso patrão e um beijo pra vocês. Vem ser nosso patrão, vem entrar no grupo secreto no Facebook, tá bombando.